Nunca fica certa essa câmera, velho. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um vídeo da nossa série Brasileiro Reagindo a Alguma Coisa. Quero ver junto com vocês hoje as defesas do grande Rui Patricio. Que hoje é jogador do Wolves, lá da Inglaterra. Muito português falar pro Wolves, então bora ver alguns lances do Rui Patricio. Antes não esquece de seguir eu nas redes sociais, o Instagram tá na descrição, Thiago Leonel Tix. Segue lá que é muito importante, lá eu consigo avisar as coisas quando acontece alguma coisa. Então segue no Instagram. E também porque eu preciso de seguidor e eu sempre falo isso. Então, por favor. Ajuda aí o cara. E galera, diminui um pouco a frequência de vídeo porque eu cheguei no limite ali, sabe? Tipo, eu tava gravando todo dia. Todo dia tinha vídeo no canal. Todo santo dia eu tava pensando no que que eu vou gravar, no que que vai dar certo, no que que não vai. Minha cabeça, cara, chegou no limite. Então eu tô dando uma folguinha, tô gravando tipo a cada um dia, dois dias. Porque tá complicado, espero que vocês entendam. E bora ver então, muita gente tava pedindo pra me ver os lances do Rui Patricio. Bora ver então ele no Wolves. O vídeo que eu vou ver é do canal Saviola. Vai tá na descrição o link do canal e do vídeo pra vocês darem uma olhada lá também. Então bora ver e gol. São os lances dele lá no Wolves já, né? Não tá no Sporting mais. Você lembrava de Rui Patricio, você lembrava do Sporting, né? Eu acho um goleiraço, velho. De tempo já. Vai contra o Monster. Por enquanto as defesinhas tranquilinhas. Eu não sei se eu vou deixar a música do vídeo oficial. Ou se eu vou botar outra música, tá? Pra não dar copyright. Aí já... Defendeu duas vezes ainda. Nossa! De mão trocada ainda aqui, ó. Nossa, mãe! Olha onde ele buscou, velho. Meu Deus! É goleiraço o Rui Patricio, velho. Da seleção também, né? De Portugal. Goleiro de seleção. Defesa ali padrão, ó. É, tranquilinhas aí também. Faltou feijão no chute. Opa! O Agüero ali. Deu uma escapadinha, mas recuperou ali rapidinho. Nossa! Tudo bem que foi em cima dele, mas, mano, ia passar por bar das pernas. Foi reflexo, né? Deu uma falhadinha ali, mas... Meu irmãozinho! Que reflexo! É, deu uma falhadinha ali, mas... Nossa, deu duas defesas ainda, não é? Não, tranquilo. Cabeçado, Feloyne. Ah... Ui, essa bola é chata, hein? Quando o goleiro tem que voltar correndo de costa... É chatinho, velho. Até pênalti o cara já defendeu lá, já. Contra o Chelsea? Não, 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 não. Acabou? Ah, é curtinho o vídeo. Bom, mas até pra gente ter uma noçãozinha, é curtinho o vídeo. Achei que ia ser um pouco mais longo. Mas, tinha muita gente pedindo pra mim ver os lances do Rui Patrícia. E, cara, o Rui Patrícia é um dos jogadores que eu conheço de Portugal há muito tempo, cara. Muito tempo. Mesmo antes de eu me aprofundar mais agora em relação aos jogadores de Portugal, eu já conhecia o Rui Patrícia. Ele, o Rui Patrícia, o Pepe, o Nani, o Cristiano Ronaldo são os jogadores que eu mais conhecia antes de eu me aprofundar, assim, no futebol mesmo ali de Portugal. Eu fiquei triste porque deu aquela treta toda no Sporting e ele ter saído de lá, porque o Rui Patrícia estava há quantos anos no Sporting? Estava há muito tempo, né? E sair dessa forma é meio chato, mas achei legal ele estar no OVS também, tem muito português lá. Tomara que o time vá bem, né, na Primeira Liga. Independente do time que você torce, de Portugal, se você torce pro Benfica, pro Braga, pro Vitória, pro Porto. Cara, o Rui Patrícia é um goleiraço, é um goleiraço. É um goleiraço, goleiro de seleção também, não tem nem o que falar, né? O cara defende Portugal há muito tempo, então é um goleiraço. Vou até demorar um pouco pra trazer esse vídeo. Tem muito vídeo que vocês estão pedindo, muito jogador, e fica um pouco complicado, cara. Não consigo trazer, tipo, 10 vídeos seguidos do mesmo estilo, porque eu acho que fica chato. Então eu tô tentando dar uma revezada e acaba demorando um pouco, tá? Desculpa. O Rui Patrícia tá com 30 anos, ele nasceu dois dias antes de mim, quase o mesmo dia que eu de nascimento. Mas ainda dá pra ele jogar a próxima Copa. Provavelmente a próxima Copa vai ser a despedida do Rui Patrícia da seleção, eu acho. Porque ele vai estar com 34 anos, depois 38, eu acho que ele não vai jogar mais na seleção. Eu já tô sentindo falta do Rui Patrícia na seleção, sendo que a gente nem chegou na próxima Copa ainda. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco curto, mas já deu pra gente ter uma noção, deu pra gente ver um pouco de lance do Rui Patrícia. Espero que vocês tenham gostado. Inscreve no canal se não for inscrito, botãozinho vermelho aí embaixo, deixa o like. Segue no Instagram, Thiago Leão Altix. E até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!